Uma tentativa de homicídio foi flagrada por câmeras de segurança, são imagens impressionantes. Mostram o momento aí de uma vítima, momentos finais de uma vítima, né? Por pouco que ele não é atingido de forma fatal. Você vê que chega um casal, eles ficam conversando, após alguns minutos de conversa, um suspeito saca a arma e atira. A vítima foi atingida por quatro tiros, viu? Ela sobreviveu, Passaia, mas está entre a vida e a morte no hospital. A polícia investiga o caso, o casal depois sai juntos, fogem juntos, correndo, né? Você vê, sei lá, que a vítima fica caída ao chão. Um outro rapaz aparece na cena, desesperado, erguendo os braços para cima. Veja mais uma vez ali. O mecânico, né? Está mexendo no caminhão. Olha lá. Olha agora. Meu Deus. Que impressionante, hein? Retrato da vida real. Agora vamos lá.